O medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação, que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Mas o medo é uma escolha. Você tem força. Muita força. Vamos. Somos nós que escrevemos nossa história. Você consegue. Eu sei que está aqui. Você consegue o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista. Agora é só o coração. Não pode parar. Vamos lá. Você consegue. Vamos lá. Continue. 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 Você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Continue. Vai. Você consegue. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Você consegue. Você consegue. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos dizendo que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só cobardes fazem isso e você não é cobarde. Você é melhor do que isso. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Você quer a madeira de... Você quer a madeira de... Você quer a madeira de...